Olá mamães, meu nome é Marcela Oliveira, eu tenho 24 anos, sou mãe de dois filhos, o Davi de 4 anos e a Ana Laura de 8 meses. Na gravidez da Ana Laura eu engordei 15 quilos e também, como da minha primeira gravidez, ao contrário do que todo mundo fala, eu não perdi nada amamentando. Amamentei meu primeiro filho até um ano, livre demanda, a minha bebê também 8 meses de livre demanda e até agora eu só perdi 6 quilos desde a gravidez. Eu fiquei muito feliz com mamãe sarada, fiquei muito animada porque eu estava tentando emagrecer, tentando ir para a academia, só paguei dois meses e alguns dias, dava para o pai ficar com os filhos, eu ia. Aí o mais velho ficou de férias, aí os dois em casa ficou mais difícil. Aí um dia eu fuçando no Facebook, encontrei mamãe sarada, fiquei muito feliz, está me ajudando bastante, já tem quase um mês que eu estou fazendo, com 15 dias eu já tinha perdido 2 quilos com os exercícios do mamãe sarada e fechando um pouco a boca, nem fazendo dieta milagrosa, só comendo menos e tirando um pouco do doce. E está sendo muito bom para mim, eu fiquei muito feliz, o preço é acessível e você tem uma personal trainer em casa. Isso que está me ajudando bastante, porque a gente vê os vídeos e vê elas fazendo junto com a gente. O grupo no Facebook, então, ajuda demais. A gente vê que não está sozinha, né, nessa empreitada, tentando emagrecer. Não é todo mundo que emagrece tudo e volta ao corpo normal, rapidinho. Tem o exercício, como a Gabriela Cangosso fala nos exercícios, não é fácil ter o corpo sarada, se fosse todo mundo tinha. Então, os exercícios estão me ajudando bastante e o grupo do mamãe sarada também, conversar com outras mães, está sendo ótimo.